Boa tarde, eu estou aqui com o Nicinha do Clube do Show. Nicinha, como foi a trajetória do seu grupo? Porque é em 1975 que vocês começaram. É, começaram, mas eu já peguei assim uns 10 anos depois, né? Aí comecei participando, cantando, fazendo parte depois. Eu fiquei participando da diretoria e continuo me eleger como tesoureira e até hoje continuo me eleger como tesoureira. Ajudo o Chorinho no que for possível, faço tudo para ajudar. E a gente está lutando, né? Esse projeto foi muito bacana na praça, porque dá para a gente demonstrar o trabalho da gente, né? Que a gente não tinha como divulgar. E a gente não tinha como divulgar, e isso foi o que a Prefeitura fez, foi uma coisa maravilhosa, né? Porque só o grupo faz o povo vencer o que é o Chorinho, uma música tão popular. Vamos saber que nós aqui em Zé Pessoa temos um grupo à altura para representar o Chorinho, a música popular em qualquer canto do Brasil. Realmente, Nicinha, eu vi aqui o grupo de vocês realmente excelente, está de parabéns. Muito obrigada. Muitos aplausos aí para vocês. Obrigada, muito obrigada. E eu também, eu particularmente não conhecia o grupo de vocês, é uma maravilha. É, nós somos um grupo eclético, tocamos, assim, São da Chor de Serestas. São as músicas que nós cantamos, né? Aí, e daí, foi lá, é uma maravilha. A gente fica muito feliz com a receptividade do pessoal aqui da praça, da imprensa, de vocês todos. Isso aí, se agradece demais. Ok, Nicinha. E deu um abração para essa turma maravilhosa que sabe divulgar o que é bom. Exato. E para encerrar, bom recado que você nos dá para os nossos internautas. Ah, que eles estão de parabéns, que eles continuam assim, divulgando as coisas boas que nós temos para divulgar. Ok, Nicinha. Muito obrigado pela sua atenção. Obrigada. Para a doutvg.com. Tchau. Tchau.